Celtics vs Heat onde assistir ao jogo 7 da NBA East e finais de UOL. Em São Paulo, Boston Celtics e Miami Heat decidem hoje o título da NBA Listerne Conference. O jogo 7 da série será disputado às 2130 na TV Garden Arena, em Boston. Sport TV 2, TNT Sports e Amazon Prime Video End Band, na TV Open, transmitem o confronto. O vencedor enfrentará a Denver Nuggets nas finais da NBA.A franquia do Colorado venceu o Lakers por 4 a 0 e levou o West. A série está empatada em 33.O calor venceu os três primeiros duelos, mas viu o oponente reagir. O Celtics pode se tornar primeira franquia na história da NBA avançar nos playoffs. Revertendo um recorde de 0-3.Boston venceu o último jogo em 104.103, na explosão do relógio, e forçou decisão em seu domínio. O Celtics pode se tornar um recorde de 0-3.Boston.